Música 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 เรามาติดตามช่วงสีสันวารายตี้นะครับ ลากตายเรื่องราวทั่วไทยพร้อม เสริมให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS คุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook Like แต่ลืมกด Like กดแชร์แสดงความเห็นกันมาได้เลยครับ ได้ค่ะ เดี๋ยวเช้านี้นะคะ มาเริ่มประเดิมกันด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้กันเลยดีกว่านะคะ จะฝากคุณผู้ชมคุณปร้างคุณตอป ไปดูการเลี้ยงปูนาค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ นี่ละค่ะคุณผู้ชม เกษตกรในตำบนวังจิก อำเภอโภพ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตนะคะ เขาบอกว่าได้ใช้เวลาว่างศึกษาอาชีพการเลี้ยงปูนา จากคำแนะนำของเพื่อนเกษตกร นึงจากเห็นว่าปูนาเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แล้วก็มีคนเลี้ยงน้อย เพราะทำการศึกษาก็พบว่าปูนาสายพันพระเทพ เขาบอกว่าได้ใช้เวลาว่างศึกษาอาชีพการเลี้ยงปูนา จากคำแนะนำของเพื่อนเกษตกร นึงจากเห็นว่าปูนาเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แล้วก็มีคนเลี้ยงน้อย เพราะทำการศึกษาก็พบว่าปูนาสายพันพระเทพ เป็นปูนาที่น่าสนใจในการนำมาเพราะเลี้ยงมากที่สุด นึงจากว่าเลี้ยงงายแล้วก็โตเร็วค่ะ Mas aqui dentro da linha ponte da experimental de uma planta que tem aqui Eっと o volta tem que vai aumentar é o... Será mais de 13 books realizar 1.2kg Mas banco da queira, toda 1-120 Euro. São recom cen 리� högamos aqui para queira esse experimento passion där de podevação de applaudir e rico no caused by Bosco Tokenomics o no evil determine sobre 60. 70iera Mas com base de Maravilhosa, leивают então Vamos verível aqui. рав...... Bek mito Os atores de um boonar, os dois dos processos devem dar uma ideia de uma usação como um bom emerald no bairro em uma usada Um beijo para um boonar em 1,8 m e 1 e 1,0 m e 3,0 m e 4,0 m e 4,0 m e 3 Estadão, com destino Seja você puro sabotei e um bom 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 para o que está aqui em um boon que está tendo ao baço O que está no bairro, o que está trazendo com uma usada de uma eu A SIMB αesina sombra do que tenha sido plantas por uma vez Bem, a água é um pouco de um pouco mais pouco. O confrível são as E aí Sim, 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 sim. É como... quiser... fala da pedro, que ele comeu... e vai ver se não tem um prazer. Meus do bucho. Também, assim como ociones. Mas, jogando com o problema. Ok. Mendo com o problema. Você precisa ir para subir vocês. Não. Muito bem! Você quer fazer um naquadro. Você é um produto. Um. É um growinga tudo o nosso. Será a pará minha vida? Porque é um produto de água, não consegue ter um produto para fazer isso. Então ele tem um produto. E aí Cablemente... Perfeita... Para fazer um abrindo por quê? O que não existe coisa certa. Não dá pra ficar onde? ''Devido por que brilha a crescendo''. Você não sabia se que você conhecia um abrindo para qualquer grupo Você está em um direito de ter deprimo em um aqui, quando você estava desmarindo que você estava na área de deprimo Ainda assim... Se ocaria é obrigado a escolher porque você estava selecionando Um dos caramago Não deve estar em 40 mil milhgrem de uma manhã. gewidora 6,000 e-mail de outro Bunga o-lát . Frio bem, agora o que é um abraço. não vai estar em 30 mil milhgrem de outra者, é um abraço de um abraço, e uma hora que você sabe que eu vou estudar em volta. Emagam. Todas as mangas. Bem, quando há próximo azole, tem um abraço de um abraço, Emagam da um abraço, Com o amor de um abraço, assim ficou à frente com a graça. D.O.G. 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 – Dan está aqui na consultoria de maquirem para fazer para fazer isso. buscabrinha se a ordem limão para a polícia para a polícia é uma das em cozido para melhorar para que você usamos para może para 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 Então, vamos lá, vamos lá. né? sim 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 Para fazer uma nossa mudança de treia, que é a prudência para cacarar de treia e ter que tem uma mudança de treia e ter que tem um alimento que tem um alimento para que sejam que sejam a guardar em um lugar para quem quer dizer que o tempo é a melhor forma de treia e para fazer um flutu, e para ver a gente e para ver, vai ser um lugar para o tempo que sejam a guardar na vida Então, eu vou trabalhar à Rewender e vamos lá reclamar em cheio de Barra. Então, eu vou ter melhorar no time voces. Por isso que eu prefiro, lhe pique para você. Tem uma mulher que o criação para que nasciassem de vergonha. Mas sonora é muito feliz e isso é um dia mais bonitinho, fazendo um dia para ele ir ao dia. queimando a gente mais adicionar e aí ir embora um 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 Nhi... Seguei... 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 1ใн 5 s... Kevst kundifa... que você quer comprar algo diferente sobre as portugòn de rachaburi Jamarunitua, é o advogado da Universidade de Rangim kilom Prazerina da Universidade de Pradam. que é o que é o que é o que é o que é. E aí Obrigado. Simpão. E aí? Morando. E aí? Sephora, proszę. Bem, agora vocês estão? Vamos pensar como é o que é? Mas essa é o que é? Mas isso é. Quero dizer, se agredir, tem muita coisa tal de acordo com a análise. Segure o fika é ótimo memória. Então, o que você está pensando no corpo, o que ela faz hoje. Este é um gancho, também o que você está fazendo com o composto, o que você está fazendo com o que aquilo a que está fazendo. Mesdames a sugestionária utilização é o que você está imprisoned. Se dane-se que você está fazendo o zinco que você acha que você está fazendo. Ou seja, você precisa de usar umcyonADE e do uso de fato por um aprendizmuto. Então, essa foi na política 두 anúncia que você está fazendo. Você está fazendo a provar um tom de coragem. Você está fazendo nuvem, você deve ter para atratar 2 tonos. Você está disponível no carbono. Então vamos trazer para a GAP. Então se não se engrença de algo não se engrande para ele, que não se descanse que hará o fundo. Cara, você também tem um todo para elegante Farn inaudium, mas você deve ter acesso a casa da casa e da casa, que a gente tem que se despertar ao local da casa, só que a gente vê que sim, há uma própria vida com gai e valorização deocus-segurado, onde seja o futuro da casa decap, para quem tem asteria com gai já. a gente tem um pouco mais prazer, quando o delivery de soar. Então, o tempo foi, quando o送á-lo mais fácil de fazer. O tempo é claro que a gente pode quebra-la mais fácil. Porque a gente pode pôr-la mais fácil de fazer. A gente pode tentar gerar mais fácil de pegar. E mudançar, se a gente pode fazer. E mudançar mais fácil de fazer. Pode ficar de lido, porque o tempo vai para esse dinheiro. Agora, nós já sabemos que estamos fazendo isso. Vamos ver o que é o curso de estrangeiro. É mais importante para ir até agora. Vamos fazer um curso de estrangulado. . . . . . . . o 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